Vamos torcer por essa galera, porque, afinal de contas, isso aí tem um objetivo comercial. Quanto mais eles agitarem o esporte, mais clientes eles vão ter. Quanto mais eventos eles fizerem, mais visibilidade eles vão ter. Então, boa sorte a todo mundo. O conselho que eu dou é o seguinte, que todas as academias, todas, sem exceção, deveriam conversar entre si e pressionarem essa liga independente, governando esse campeonato de escalada, de que o mais importante são as academias formarem os atletas. Quando começa a colocar o carro na frente dos bois, que é o que está acontecendo desde a formação dessa liga de campeonato de escalada, que tipo as academias têm importância diminuída com relação à formação de atletas, a gente precisa começar a refletir sobre isso. E, assim como nos Estados Unidos, uma academia de escalada faz parte da indústria de esportes outdoor. É uma indústria, é para dar dinheiro. Então, ali, embora você não goste de fulaninho que tem uma academia na mesma região sua, ou está explorando o mesmo comércio, o mesmo ramo de comércio que o seu, ele é seu parceiro, porque, junto, as duas academias conseguem atrair mais pessoas para o esporte. O importante é atrair pessoas para o esporte. Não é dar uma de Highlander, que só pode existir uma. Igual existiu durante muito tempo aqui na cidade de São Paulo uma, que era de uma pessoa que nasceu em Berço Esplêndito e sempre tratou os concorrentes como quero destruir todos vocês, que só pode existir uma. Agora, muito provavelmente, com sete concorrentes, deve estar pensando diferente. O tempo passa, as pessoas amadurecem. Ou deveriam. Lúcia Conrata falou que na cidade de Colatina, onde nasceu nosso querido Roberto Carlos... Não, rapaz, faz isso não, que ele vai te xingar. Roberto Carlos é um lugar igualmente quente, mas ele é de Cachoeiro Itapemirim, que fica ao sul do estado. Desculpa, não... Colatina... É onde nasceu minha amiga Flávia, desculpa, eu confundi aqui. É a terra natal da minha querida esposa, a senhora Luísa Pilon. Ela é de Colatina. Olha só, olha só. E também da Flávia Arpini, nossa audiência. Essa história da academia de escalada aí, a gente precisa confirmar direito à informação. Abriu um local de escalada. Eu não sei até onde faz parte de uma academia ou sendo exclusivamente dedicado para a escalada. Pelo que me consta, é um espaço dentro de uma academia, mas isso que a gente precisa confirmar. O pessoal da academia pode entrar em contato comigo, sabe como entrar em contato comigo, através da turminha da ilha. E a gente pode fazer até um bate-papo legal. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que quando a gente está falando assim... Porque a gente... Primeiro, o cara que está abrindo a academia, eu acho muito legal, ele está melhorando o esporte, dando visibilidade ao esporte. Mas a gente precisa entender uma coisa que faz parte da nossa economia. Você não é um escalador lá dentro, você é um cliente. Se ele não tiver cliente, ele não vai sobreviver. Ele precisa de clientes para sobreviver. E eu acho que essa história de... Ah, porque você vê a concorrência como algo que você precisa destruir, é um aspecto, é uma visão meio ultrapassada já, né? Pensa que o concorrente tem um amigo, alguém que faz você melhorar, se melhorar. E aí você estava falando sobre a Liga Independente. E eu lembro de quando eu estava na CBME, que participava das reuniões e tudo, a gente buscava uma melhoria para o esporte, principalmente para os campeonatos. e se buscou muitas vezes o diálogo com a Liga e o diálogo nunca foi positivo. Então, o que eu diria para as pessoas das academias hoje é façam, se juntem, não se batam, não se batam, se juntem e criem os seus campeonatos. É uma situação um pouco diferente das academias de luta, por exemplo, porque pertencem a uma federação e tudo, existe uma federação mais organizada, mas se vocês não se juntarem e fizerem isso acontecer, tem duas academias aqui em Vitória, então vamos fazer rodízio, vamos fazer campeonato nos locais diferentes, mas vamos fazer. Isso vai pressionar as ligas, as associações a participar disso. É o que a gente está falando. Então, sim, infelizmente, a gente vai ter que seguir um caminho reverso, porque as pessoas estão sentadas, as associações, na liga e tudo, estão debatendo muito, estão falando muito e fazendo pouco. Então, assim, vai caber ao esforço privado mesmo as academias se organizarem. Então, assim, o teu concorrente é teu amigo, não é teu inimigo nesse momento. E aí